Olá! Hoje temos Top Trovoadas, que é uma coisa que aparece pouca vez, não é? Mas hoje estou com um trovoada para isso. Top Trovoadas é música, assim, música conforme a trovoada. Está a passar no rodapé, não é aqui neste, mas é o que está ali embaixo, ali que faz o rodapé do fundo da casa, está bem? Da divisão, vá. Hoje temos uma música esquisita, como sempre, temos que ter uma música esquisita, não é? E chega a ser também traduzida, às vezes, que uma malta... Ah, só toca as músicas em inglês. Não, também tem a mesma parte em português. Porque a malta traduz isto, que é para ficar mais no ouvido. Atenção, aquela malta que não está bem com os ingleses, é só mais que as ingleses... É pá, também é muito pálido. E com os ingleses, aquela malta que se dá assim mais só com as ingleses, não é? Esta música é linda, para quem acha lindo, quem não acha, olha... Temos pena. E vai disto. Senhor! Não é esta também. Vamos começar assim, pianinho, assim por baixo. Por baixo, assim mais baixinhos. E parece que é uma receita, não é? Não é, não é, não é, não é? Eu vejo as estrelas em seus olhos Vejo as fronteiras em seu lado E eu vou sentir você Oh, oh, oh Sete of end and twist of end Band of nails makes me rain And I win without you Top three voces Without, without you Without, without you See the stone sets in your eyes See the throne twist in your side And I wait for you Oh, oh, oh Sete of end and twist of fate Band of nails makes me rain And I win without you Without, without you Without, without you Talk two voces Talk two voces We don't have any to catch you Yeah, we don't have any to catch you Yeah, we don't have any to catch you Oh, 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 oh And you give yourself away And you give, and you give, and you give yourself away We don't have any to catch you We don't have any to catch you Oh, 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 oh We don't have any to catch you 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 Oh, 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 oh Contigo ao sentido Contigo ao sentido Contigo ao sentido A música é bonita, tem parte em português e em inglês E dá assim a coisa Vocês são muito lindos Se quiserem ser alguma música, algum pedido de manhoso Ou podem ser muito manhoso, vá, vocês peçam Não vais ao mar, Tonho É ser bom, é ser linda Te vá, adeus, são muito lindos Estou aqui com uma peruca, hoje é Estás cá com uma peruca Adeus, vocês são muito lindos, está bem? Metam aí um like Façam aí um like E comentários aí com força, aí para baixo Top Trovadas É músicas com forma trovada Até adeus, está bem? Adeus, lindos, adeus